Eu sempre falei com vocês que nada do que eu faço aqui faria sentido sem vocês que me assistem e apoiam o meu trabalho O vídeo de hoje é a realização de um grande sonho que é um dia com meus seguidores, com várias surpresas Tô mandando tudo aqui pra eles E eu tô aqui no hotel Haddad em Salvador, inclusive um spoiler da série que eu fiz em Salvador Pra quem sempre me pergunta a indicação de onde se hospedar, tem o Haddad, o Ibis e o Mercury Que são super bem localizados e no Precinho Amigo, isso aqui não é um publi, tá? Mas eles cederam o espaço pra mim, eu queria agradecer E esse vídeo vai ser mais do que especial, porque tem muita coisa pra acontecer hoje, aguardem Ganharam o mês! Gente, aqui você se empate a Cintia, só assim Opa, quase, quase Enfim, todo mundo chegou, vamos agora conhecer os quartinhos Vira 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 o cartão, aí Aí ficou verde, abre A pessoa não sabe nem se me acostuma Apenas um pequeno apartamento Entra gente, pode entrar A minha casa pode entrar, seja bem-vindo Eita, segura a porta que eu bati em alguém Desculpa Eu tô andando com a mochila Eu tô andando com a mochila, agora você tá passando Blogueira, espanta, seguidores Ah, que blogueirinhos É o que? É fitness É fitness É fitness Olha que coisa de blogueiros, gente Receber cartinha do hotel É, o melhor quarto, ó O quarto é aqui, tá meninas? As finas Tudo bom? Pode olhar, gente Pode olhar Eu tenho que assistir, tá muito fina Eu tenho que chegar aqui Todo mundo Essa me representa Tino 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 Estamos bem blogueirinhas Todo mundo prontinho Dá uê, gente Oi Partiu piscininha Bem menininha Tino Teatro 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 Música Gente, agora vai ter torno na cara E eu vou fazer algumas perguntas sobre o canal E sobre coisas que eu já falei Se eles acertarem, eu levo torno na cara Se eles errarem, eu levo torno na cara deles Então erre por gentileza Senão você vai embora daqui agorinha, tá querida? Obrigada Primeira pergunta Quantos inscritos eu tenho no canal Neste exato momento Eu estou com um número aqui Abercinho Acabou de aumentar um Inclusive Aumentou mais aquelas fielas Bora ver Não se inscreva aí não viu Não se desescreva Não se desescreva Não se desescreva Tem tolerância, né? Foi Dez pra mais, dez pra menos Não, tolerância é de cem Mais Vocês querem que eu levo na cara, né? Vai Vai derramando, dez Quanto? Dez Nove Oito Sete Quatro Vá jogando assim Cinco Vai jogando assim Joga meu bumbum em fina Vai jogando Três Dois Um Quatrocentos e trinta e um mil E trezentos e dezessete Não mudou aqui O que você faz isso? Cara, eu vejo meu sonho Tadinha, tô bem feita Tem que ir pra curtir o ar Ele se poderá querer fazer Mas eu tô com isso Mas eu tô com isso Mas eu tô com a cara dele Tá bom Tadinha, tô bem feita Tadinha, tô bem feita É, você vai me botar Tadinha Ai, gente, iluminei no arroz dele todo Já pode, né, linda? Pode começar Ah, maravilhoso Uma outra pergunta Se eu tô aqui com Bianca Que é Jessica Bianca Bianca Não bastasse Qual você vai dar depois Arroba, sou eu Bianca Acabou de seguir Sou eu Bianca Não quero ver a minha resposta Esse não tem nome Agora decide o nome É Pergunta Qual Pode ser o primeiro, o segundo Ou só o primeiro Olha só Jéssica tá querendo pra passear Só o primeiro Eu quero ele ajudar Não dá pra você Reclamou Qual o meu vídeo Com mais visualização Atualmente no canal Vai jogando assim Fina Vai jogando assim Jogando torte na cara Vai tomar rebina Quanto é de 10? Não, gente Peraí Do penteado? 5 O que é de 10? 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 Vai levar Vai levar Eu não tô com Trabalho com provas É o de como desfiar jeans Foi? Peraí Peraí Vou tirar o cabelo do lugar Peraí Eu tô passando mal Tô passando Ai, meu braço tá baixando Ai Não Vamos por parte Vamos por parte Vamos por parte Eu quero ir Eu tô de Fala 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 A lei Você pegou pesado Você pegou pesado Fala 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 A máscara tô trato O cabelo Tem no cabelo Olha que eu ia gravar Olha, meu futeu Olha, meu futeu Eu futei Cara O que eu vou ela Vai Menina, até do fundo da minha unha Eu troco essa pergunta aí, eu vou levar Eu vou levar Não, é por favor Eu te dou um kit Eu te dou um negócio Quantos anos a Liesca tem em canal no Youtube? Erra, 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 erra Erra, erra, erra Não se der perto ela vai errar, viu? Não vale não Dez Nove Oito Dois Um Go Feliz abençoe Sete de volta Sete de volta Sete de volta Todo mundo errar E cinco de canal Tem cinco anos que eu vou fazer meu primeiro vídeo Eu vou fazer fé em você, Suelha Véio, ela disse É porque ela vai deixar a pessoa triste Véio, ela disse Eu me enriquei a Liesca Eu acho que se eu perguntar Qual é o seu nome? Jéssica, virou água, você já tentava É, é a Léo É a Léo? É a Léo? Olha a cara de sangue Quantos minutos teve? O que foi que Véssica falou no final? Jéssica Não fui eu, foi ela Não fui eu, foi ela A Jéssica tomou maldade nela E o que nessa cadeira? Eu tô na cadeira Ah, manda aí Minha filha, depois que eu errar tu põe Porque aí fica tudo melado, derretido, baixado a minha roupa Eu vou aproveitar, eu não vou aproveitar Mentira, vai Vai que eu vou tomar Não vou Eu vou tomar da certeza Vai Não vai, eu não sei nada, minha filha Eu posso até saber, mas eu não vou Vai, minha irmã tá aqui Não, não foi Qual a minha cor favorita? Dez Nove Azul Azul Não moleu Eu sou o que eu sou o que eu estou fazendo Eu sou o que eu estou fazendo A minha tosa na cara de Jéssica Gostei, representou a equipe Azul Tive que atravessar o oceano, gente Pra representar vocês Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Deu praia no cartão, você viu? É É a mesma pergunta Não vai pra gravar, não vai ser a reação Assim Isso é a reação real Que merda, velho Que merda, velho Eu quero seguir minha palha Caralho 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 O que eu quero fazer? Conte Com três Dez Enfia na cara Mas todas eles tivessem algum nariz. E aí? Que violência, senhor. Me dá um algodão aí. O nariz dela é grande, gente. É muito algodão. É muito algodão. Outro babador. Parece uma freira. Não pode. É gelado. É geladinha como a pele. Pensa que é uma máscara. Menina, pegou um algodinho nos teus cílios. Ótimo. Tá gostoso. Olá, meninas. Tudo bom? Olá, meninas. Gente, uma máscara que você tirei a hora da pele. Tá, meninas? Um pouco de rebobo, tá, meninas? É o que? É que é térmima. Você tá demitida, viu? Cancela a participação dela. Bota ela pra fora. Vocês vão ouvir isso. É de Uber. Chama o cara do Uber. Chama o cara do Uber. Chama os cortejadores melhor. Tem um pouco de rebobo. Tem um pouco de toalha na minha cara. É, e o que disse? Você ia ouvir assim? É bastante. Faixa bônus. Essa querida cliente que não quis participar, vai levar um corte na cara de grátis. Vou lembrar só pra participar. Só pra representar. Pergunta. Quantos vídeos tem no canal? 10 pra baixo, 10 pra menos, pode ser? Exato. Eu posso botar um pouco de cuspe extra. 500 e... 10? 549. 8? Tá na cara dela. Quanto é? Quanto é? Quanto é? 910, mano. Vai, Jardim, assim. Chama e salve. Vai! O mel tá bom aqui, parecido. O mel tá bom. O mel é bom. A abelha. Vamos embora pra cima. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai na orelha. Vai, vai. Vai, vai. Então, a ganhadora do Kids foi Mari. A Bixaveiro dos Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Para ganhar o Kids dos Pôntos no best-le-sales. Ó, é vergonhoso. E, gente, essa galera que tá toda aqui representa vocês todos. São uma pasterinha de representatividade de vocês. E é para agradecer quantos inscritos, quais três inscritos no Instagram. E que vêm o quinhentos, seiscentos e um milhão. E na próxima milhão, eles vão estar também. E que vão viver? Vai levar porrada também. Vai buscar, vai buscar. Um beijo. Até a próxima. Tchau. E aí Aaaaah 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 A gente tá falando com a gente, tanto. Aaaaaah A gente vai tentar chorar o túno. Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah 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 Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaah Eu acho que esse hotel nunca vi tanta zoada. Ele vai pensar mil vezes antes. Eu espero que sim. Ah, esse último deu e eu vi no mesmo, viu? Eu espero que sim.